Olá a todos! No episódio de hoje, vamos falar sobre a membrana solar, mais especificamente, a sua composição química e a sua estrutura. Todas as células são envolvidas por uma estrutura membranar chamada membrana celular ou membrana plasmática. É esta membrana que mantém a integridade da célula e age como uma barreira entre o meio intracelular e extracelular. Funciona também como uma superfície de troca de substâncias e energia entre a célula e o meio exterior. Então, mas será que as substâncias podem entrar e sair de qualquer maneira? A resposta será não, pois esta não é totalmente impermeável, permitindo apenas a entrada e saída de substâncias específicas consoante as necessidades metabólicas da célula. Para compreender como as substâncias passam através desta membrana, é muito importante conhecê-la um bocadinho melhor. A membrana celular é maioritariamente lipoproteica, mas isto pode variar de célula para célula. Através de algumas experiências, foi possível identificar os principais constituintes da membrana plasmática e as proporções em que estes vão encontrar. Sabe-se então que as membranas são constituídas por 60 a 75% de proteínas, 25% a 40% de lípidos e podem ter ainda 10% de glícidos. As proteínas que se encontram na membrana apresentam diversas funções e composições. Estas podem apresentar funções estruturais ou intervir no transporte de substâncias através da membrana. Podem ainda servir como receptores químicos de substâncias provenientes do meio extracelular ou como enzimas, que aceleram as reações químicas que ocorrem na superfície da célula. Os lípidos presentes nas membranas são essencialmente fosfolípidos, que estão presentes em todas as membranas. E glicolípidos, que são lípidos ligados a glícidos. Os fosfolípidos são moléculas anfipáticas, ou seja, apresentam uma extremidade polar que é hidrofílica, ou seja, com afinidade para moléculas de água, e uma extremidade apolar, que é hidrofóbica, sem afinidade por moléculas de água. Já o colesterol é um lípido, pertencente ao grupo dos esteroides, que, como é insolúvel em água, aparece em menor quantidade do que os fosfolípidos, pois pode reduzir a permeabilidade da membrana, tornando-a mais rígida. Os glícidos podem ser encontrados na parte exterior da membrana de algumas células, e são responsáveis por fazer o reconhecimento de certas substâncias. Desde o início do século XX, foram propostos, ao longo dos anos, diversos modelos sobre a composição, estrutura e funções membranares. Todos os dados que foram obtidos, levaram ao surgimento de um modelo, para a constituição da membrana, que é, atualmente, o mais aceito. Este modelo foi proposto em 1972, pelos cientistas Singer e Nicholson, ao qual foi dado o nome de modelo de mosaico fluido. É assim chamado, pois admitiu-se que a membrana não se tratava de uma estrutura rígida, podendo existir movimentos das moléculas que a constituem, sendo assim, fluida. De acordo com este modelo, a membrana é constituída por uma bicamada de fosfolípidos, em que as extremidades hidrofílicas das moléculas formam as fases internas e externas da membrana. E as extremidades hidrofóbicas ocupam o espaço entre elas. Os movimentos de moléculas na membrana celular ocorrem por parte das moléculas fosfolípídicas, pois estas têm uma grande mobilidade lateral e, por isso, podem trocar de posição com outras que estejam na mesma camada. Por vezes, podem ocorrer movimentos transversais de fosfolípidos, de uma camada para a outra. Estes movimentos são chamados de movimentos flip-flop. Neste modelo de membrana, algumas proteínas podem também exibir mobilidade, enquanto outras têm posições fixas. E agora perguntas, se têm comportamentos diferentes, têm nomes diferentes? É claro! As proteínas membranares podem ser de dois tipos, proteínas periféricas ou extrínsecas e proteínas integradas ou intrínsecas. As proteínas periféricas ou extrínsecas encontram-se na superfície interna ou externa da membrana e podem ser isoladas facilmente. Já as proteínas integradas ou intrínsecas estão ligadas às regiões hidrofóbicas dos lípidos e podem atravessar a membrana de um lado ao outro. Quando isto acontece, têm o nome de proteínas transmembranares. Por fim, a estas proteínas podem ligar-se glícitos, formando glicoproteínas. Mas quando se ligam a lípidos, formam glicolípidos. Estas moléculas vão ter um importante papel para o reconhecimento de substâncias pela célula, através da parte glicídica. A soma destas estruturas forma o glicocálice. O colesterol, quando está presente na bicamada fosfolipídica, tem um papel estabilizador e evita que os fosfolípidos se agrupem, mantendo a fluidez da membrana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí